E aí, galerinha, começando mais um por dentro da oficina, gritando mesmo é alto, pra dona Onça ficar irritada, ela adora esse momento de aí galera, né? Valeu, chegando hoje na quarta-feira, fiquei segunda e terça em Salvador, Bahia, queria mandar um abraço pra todo mundo que compareceu ao encontro lá no Shopping Salvador, que shopping top, hein galera? Uma praça de alimentação gigantesca, o ADG não sabia em qual fast-food ele ia, até parece, né? Um estômago desse tamanho, não cabe nada, come uma batata frita e já pronto, já não dá mais pra nada. Agradecer a todo mundo que compareceu, quem não pôde comparecer, da mesma maneira, queria agradecer, cidade maravilhosa, que cidade bonita, né? Que cidade agradável, gostei muito, visitei lá o Pelourinho, andei naquele elevador lá, aquele quente pra caramba, nem ar-condicionado tem na bagaça, mas fui lá, fui naquele mercado ali também. Não deu pra conhecer muita coisa, porque foi um bate e volta. A ideia dessa visita a Salvador foi pra mostrar algumas oficinas que são equipadas com o nosso ventilador elefante, é uma parceria da Hightorque e a Ventiladores Elefante. Beleza? Divulgação desse produto que há um ano, um ano e pouquinho, tá funcionando direto, até quando o clima tá bom, o Gabriel liga. Beleza? Vambora, vamos começar com por dentro da oficina? Seguinte, diagnóstico, a importância de fazer o diagnóstico antes de começar a mexer no carro. Se eu pego esse carro e vou fazendo a revisão dele, como o dono pediu, sem fazer um diagnóstico preciso, eu posso arrumar um problema na minha oficina mecânica. Esse carro chegou sem nada de água? Tá vazio. Reservatório de expansão vazio. Vazio. Vazinho, vazinho. E o dono não reclamou disso, né? Não reclamou. Não reclamou. Mas você colocou pressão, a maquininha, a bombinha tá aqui ligada, e nós temos água pingando no escapamento. Essa água aqui. Isso. Hum, água no escapamento, chefe. Vamos fazer o seguinte? Você vai tirar as velas, eu tenho quase certeza que vai estar com a junta queimada, né? É, tá pensando o quê? Tem que fazer o diagnóstico direitinho, viu galera? Tem que fazer o diagnóstico, perca um tempinho, coloque os equipamentos e teste o máximo possível. Tá bom? Se não, ó, soba pra você. E aí, Gila, tranquilo? Por que sabendo que vocês lutaram com o rato aí? Pois é, viu? O amigo aí quase que morreu do coração. Quem matou o rato foi o... O saulão? O saulão. O ratinho tava aí, morando aqui embaixo, no armáriozinho. Eu fiquei triste que o saulão tá muito frio, sabe? Matou sem... Ele mata sem dó? Sem sentimento nenhum, sem dó nenhum, mano. Nem deu um sepultamento digno pra ele também, não. Jogou no lixo. Você sabe que isso tem que chamar proteção dos ratos, né? É. Exatamente. Enquanto isso, o Gideoni tá aqui preparando esse Hyundai i30, né? Preparando, tá limpando aqui onde vão as polias, ó. Por que que é importante limpar? Tá vendo aqui, ó? Imagina só, eu tirei a correia. Então eu já vou... Tirei a correia, já vou montar uma correia nova. Só que eu vou montar a correia nova em cima dessa sujeira aqui, ó. Quer ver, tem um paninho aí, Gila? Presta um paninho, mostra pra turma a diferença. Limpa pra nós aqui, ó. Aqui o dente da polia. Só pro pessoal entender por que que é importante limpar. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Limpo, sujo. Então tem que tirar esse pó. A gente vai jogar um produto pra tirar o excesso de sujeira. Porque esse pó, junto com a correia, torna-se um abrasivo. Vai desgastando a polia e a própria correia. Então limpem, viu galera? Muito bom. Encontrei com muitos mecânicos que foram lá prestigiar o encontro lá em Salvador. E os caras, não, DG, a gente passou a limpar. A gente não fazia isso antes. A gente passou a dar essa atenção. A limpar onde vai a correia dentada. Usar torquímetro. É legal ver como que esse canal de vídeos, ele ajuda o mecânico, mas também ele se tornou entretenimento. Então vai a família, vai, foi esposa, foi filhos. Muito bacana. Muito obrigado mesmo. E a gente continua com o nosso por dentro do fundo. Vocês já ouviram falar do termo varetar radiador? É, desmontar o radiador, fazer limpeza e remontar? Para mim é um dos serviços mais porcos que possam existir. Mas e quando não tem o radiador na rede de concessionárias? O que você vai fazer se o radiador está com entupimento? Tem que desmontar e desentupir? Eu não gosto desse tipo de serviço. Não, não é de praxe. Mas é num caso extremo, numa condição não usual, você acaba tendo que limpar o radiador. Aqui no caso, o radiador desse New Fiesta foi retirado e foi feita uma limpeza externa nele. Interna e externa, obviamente. Externa, assim como eu digo, tiramos o radiador e limpamos ele manualmente. Depois a gente tem que tomar bastante cuidado para não atrapalhar a vedação. E agora a gente está montando. Por que esse carro está passando por isso? Ele está com dificuldade de trocar calor. A água circula no sistema, circula legal, mas quando o ventilador arma, ele não consegue fazer uma troca de calor eficiente. Fica armado por muito tempo, ligado por muito tempo e demora mais a baixa temperatura. Pois bem, a gente fez uma limpeza e a gente vai monitorar agora se ele vai resfriar mais rapidamente e andando com o carro, se ele não vai ficar subindo a temperatura. Porque ele parado, ele paradinho em marcha lenta, ele armava o ventilador, demorava muito a esfriar, mas não superaquecia. Mas era só andar com o carro um pouquinho que a temperatura já chegava a 105 graus. Na hora que arma, armou? Não. Não? Armou, né? Não. Não? Não. Sentiu um bafo quente que ainda não, né? Não, não, está com 96, com 97 vai armar. A galera já vai fazer um teste aqui, está com 96 graus. O Gabriel está de olho aqui no ventilador. Ele vai me falar a hora que vai armar e eu vou ligar aqui o cronômetro. Eu quero ver quanto tempo demora para esfriar. Quanto tempo demora para esfriar só com água, com água pura, tá? Água pura. Ó, 97. Armar isso me fala, hein? Deve dar o comando aí agora. Armou. Armou? Apertei o cronômetro. E a gente vai monitorar aqui agora. 97. E ele vai cair agora. O ventilador ativou. A gente vai ver quanto tempo demora para resfriar. 15 segundos. 96. 95. Pronto. Parar. 34 segundos. Ele desativou com 94 graus. E ele ainda continua caindo um pouquinho, 93. Com 94 a central desativa, mas ele ainda continua caindo e vai até 92 graus. Mas em torno aí de 33, 34 segundos, ele desativou então, mostrando a eficiência. Antes, ficava aí, ó, dois minutos com o ventilador acionado, até mais, e não conseguia. E ativava com 99 graus. Ativava com 99, né? Ativava com 99, aqui está ativando com 97 e demorava muito a esfriar. Então, eu quero mostrar isso para vocês, porque a gente, a ideia é mostrar com água pura, porque já limpamos o radiador, tudo bem. Água pura e depois, com o sistema limpo e um aditivo. Será que o aditivo, o etilano glicol, ele influencia nessa queda de temperatura? Será que ele diminui um pouco? Ele muda a viscosidade da água, a densidade, ou o que for? É isso que a gente quer mostrar depois. Vamos lá. Vou fazer mais uma vez o teste. É melhor fazer duas vezes, só para ter uma noção melhor. 96 graus marcando aqui. Gabriel, mais uma vez, me dá mais uma ajuda aí, tá? Pode deixar que dá 97. Aí, ó, 97 marcou aqui. Fica de olho na hora que o hélice começar a girar aí. Aí você me fala, que eu vou iniciar na hora. Você viu o movimento? Amor? Ativei. Para a gente ter uma noção, dois testes é bem melhor do que um. Então, a gente está fazendo dois testes de tempo de desativação do ventilador. Apenas com água no sistema de arrefecimento. A gente quer saber o quê? Será que o aditivo, ele influencia nessa troca de calor? Ele diminui? Ele melhora a eficiência? E vou mostrar isso para vocês. Quase. Opa, para. Deu 33.94 aqui embaixo, ó. No toque que eu dei e pelo barulho que vocês ouviram. Então, é isso aí. 34 segundos repetiu exatamente o primeiro vídeo. Interessante, né? Você recebe um carro na sua oficina e tem todo esse trabalho, né? Desmontar, desmontar tampa de correia dentada, retirar velas, correias de acessórios, rolamentos, desmontar roda traseira, retirar tambor para inspecionar freio. É todo um trabalho de diagnóstico, para elaboração de um orçamento. E no final das contas, o dono do carro diz, ah, eu não vou poder fazer não. Isso depois de você já ter explicado para ele o que tem que ser feito no carro. E aí, como é que fica? Você teve um trabalho. O carro ficou um tempão no elevador. Aqui na High Torque não tem problema, né? Já é avisado para o dono do carro que é cobrado o diagnóstico. É cobrado duas horas de serviços para fazer o levantamento do que tem que ser feito no carro. E aqui, comunicamos e o dono não vai poder fazer os serviços. Para ele não perder esse dinheiro, esses 300 reais, a gente diz para ele, olha, você está pagando o diagnóstico. Pelo menos vamos usar esse dinheiro em alguma coisa útil para o seu carro. E aqui, no caso, pelo menos uma troca de fluido de freio com a máquina, uma limpeza do corpo, um rastreamento do sistema de injeção, para ele não ficar sem fazer nada no carro, né? Deixar o cara ir embora, pagar 300 sem fazer absolutamente nada, é meio complicado. A gente procura sempre ser justo aí com o cliente. Mas mesmo que o cliente não queira fazer nada, o nosso tempo dispendido nessa parte de diagnóstico do carro, porque isso não é um orçamento, é um diagnóstico da situação do carro, a gente cobra aqui na Raitorque e recomenda a todos os profissionais que passem a fazer esse tipo de serviço, até mesmo para evitar aquela empurroterapia, aquela justificativa para cobrar coisas que não são necessárias fazer no carro. Se você comunica para o seu cliente que é cobrado um diagnóstico, mesmo que ele não faça nada, você vai receber pelo seu trabalho. Isso evita mentira, venda de peças desnecessárias e serviços necessários. Bem melhor. No i30 que está fazendo revisão, chegou o momento de fazer a troca do filtro de combustível. E para fazer a troca desse filtro de combustível, é necessário retirar o módulo de combustível, desmontar e fazer a substituição somente do filtro. Vamos lá. Eu acabei de comprar uma peça genuína. Uma peça genuína. Aqui da Hyundai, Hyundai. Está aqui o filtrinho. Vai ser feita então a desmontagem e daqui a pouco a montagem aqui no copo. Aqui o novo Uno, já torqueando as rodas para entregar para o dono, que não autorizou a execução dos serviços. Acho que ele preferiu, talvez, ou vai vender o carro, não sei, ou vai deixar mais para frente para fazer a manutenção. Então, funcionamos o carro e ele jogou muita água pelo sistema de escapamento. Então, detalhe, ele não tinha água no sistema de arrefecimento. Colocou água agora, pessoal? Colocou pelo menos água, né? Está com água agora, mas ele não tinha. Esse carro tem problema de estar baixando um pouco o nível da água, senão não estaria vazio. E quando a gente ligou o carro, depois de um tempo parado, ele funcionou meio quadrado, jogou água pelo escapamento. Então, quer dizer que pode ter um problema aqui de cabeçote. Mas como o dono não autorizou a fazer nenhum tipo de serviço nele, apenas a limpeza do corpo e a troca do fluido de freio para compensar o valor gasto em diagnóstico, então a gente fez somente isso. Mas o dono já tem que ficar atento aí para a manutenção futura. Olha o geto aí, TSI. Olha, esse filtro é bonito, hein? Essa tomada do... Será que é fibra mesmo? É, é feita. Fibra de carbono? Bonito, né? Top de linha. Um take bem feitinho, original. Puxa o ar aqui da frente, resfriado. Nada daqueles filtros esportivos horrorosos que puxam ar quente. Negocinho bem feito, né? Motorzão 2.0 turbo. Está aí para a revisão. Gideoni está preparando aqui, está montando já o filtro de combustível. Né, Gido? Já está colocando? Está colocando. Oh, maravilha. Ele é colocando fio de combustível novinho, original. Corrêa dentada já foi substituída. Colocando o Motul 5W30. O Fit. Fit não, esse é o Sit. Fazendo revisãozinha básica, tranquila. Só aquela revisãozinha do básico mesmo. Revisão que está sempre fazendo aqui na High Torque. E chegou esse Peugeot com apenas 18 mil quilômetros rodados e oito anos de uso. São oito anos de uso, porém, baixa quilometragem. E aí? O que a gente vai fazer num carro com baixa quilometragem e oito anos de uso? A gente vai trocar somente peças que o tempo possa fazer algum mal para ela. No caso, correia dentada, correia de acessórios e alguma parte de fluido, né? A DG tem que trocar os tensores desse carro, né? Os rolamentos. Nós vamos inspecionar, né? Mas vamos pensar de forma racional aqui. Ah, 18 mil quilômetros. Não chegou nem a metade do tempo recomendado de troca de correia. Eu não vejo necessidade de substituição de tensor de correia em nenhum tipo de enrolamento. Vamos verificar se não está dando barulho ou coisa do tipo. Mas eu acho que aqui, no caso, só a correia já resolve o problema. Porque é um carro que não roda. É um carro que fica mais parado. Então a gente vai desmontar e a gente vai mostrar isso para vocês mais tarde. Seguinte, pessoal, Ford New Fiesta. Agora, com o aditivo, vamos monitorar aqui o nosso ventilador. Nossa temperatura aqui está em 96 graus. 96 graus. Cronômetro parado. Daqui a pouco vai passar para 97. E eu já vou monitorar aqui a hora que ela vai armar o ventilador. Por quê? Eu quero mostrar para vocês que com o aditivo, 97. Vamos dar uma olhadinha. Vai acionar. O ventilador vai acionar. E eu vou ligar aqui o nosso iniciar aqui. Acionou. Iniciei o cronômetro. E vamos monitorar aqui a queda da temperatura. Para vocês terem uma ideia, com o aditivo, com o etileno glicol, ele chega no lugar de baixar imediato. Ele chegou em 99. Chegou em 99. Olha só como é que muda o comportamento usando o etileno glicol na composição. Já está baixando a temperatura. Mas a gente lembra, 34 segundos era o tempo que demorava com água pura, sem aditivo. Nós estamos com 30 segundos, 32 segundos. Agora, 34, era a hora que já desarmava antes, né? 37, 38, 39, 40, 41 segundos. Olha só a diferença, 44, 45, parei, 45 segundos. Olha só a diferença gritante, quase 10 segundos de diferença. Quando você está usando água pura, sem aditivo, e quando você coloca o etileno glicol. Aqui o que a gente está usando não é o base polímero, o base água. Ele é com etileno glicol, o que deixa a solução aqui, o nosso líquido refrigerante, um pouco mais viscoso, um pouco mais denso. Por isso que a gente usa um termodensímetro. Querendo ou não, a densidade desse líquido muda, fica mais difícil dele circular, não impossível, mas dificulta essa circulação. E vamos sair aqui de novo, vou reiniciar, vou fazer o teste novamente, está aqui com 94 graus. Vou esperar mais uma vez para fazer igual eu fiz o teste passado. Vai que é um erro no teste, né? Então é melhor fazer novamente. Então já tem um bom tempo, enquanto o nosso ponteiro vai subir e está com 95 graus, eu quero falar com vocês. Olha só, entenderam bem o que eu estou querendo dizer? Com água pura, que é o melhor trocador de calor que tem, ele rapidamente resfria. Quando você usa água pura, a troca de calor é mais rápida. Quando você coloca o aditivo à base de etileno glicol, essa troca de calor fica um pouquinho mais difícil. Mas existe a proteção desse aditivo. Mas só que tem um detalhe, no mercado hoje, marcas de renome como Colby, como Radiex, vêm lançando produtos à base água e usando polímero no lugar da etileno glicol. Aí dá a diferença, já está chegando aqui a nossa temperatura. Já vamos preparar aqui. Está com 96. Já vou preparar aqui, 97. Vai armar de novo, hein? Vamos ver. Naquele armário de novo eu já dou em iniciar. Vamos lá, vamos lá. Armou. Liguei novamente o cronômetro. 97 graus. E vamos acompanhar aqui a queda. Ele não deu salto. Chegou em 99. Aquele saltinho que não acontecia só com a água. Chegou em 99, mas vamos ver quanto tempo vai demorar aqui para ele desativar o nosso ventilador. Parece um assunto chato, né galera? Mas não é. É uma curiosidade que jamais foi mostrada em nada. Nenhum canal de mecânica. Jamais. Só que aqui na Rai Toca a gente gosta de mostrar tudo o que a gente acha curioso, tudo o que a gente acha interessante para você colega mecânico, para você autoentusiasta. 40 segundos, 41, 42, 43, é para agora, 44, 45. 45 segundos, 45 segundos, cravadinho. Como proteger e mesmo assim você continuar com a troca térmica o mais próximo possível da água pura. Beleza? É nóis galera. Rai Torque. Já viu isso em outro canal? Já viu isso em outro canal? Só que não, né? ADG, coloca o Militec no meu carro. Fiz a revisão aí, coloca o Militec. Beleza. Quantas pessoas que pedem para a gente colocar a Militec? E a gente prefere fazer da seguinte maneira. Ou a gente pega o frasquinho do produto aqui, no caso Militec 1 e deixa para colocar só na hora que ele vem buscar o carro. Ou no caso que eu estou gravando aqui agora a gente filma a colocação do produto. E aqui também o Perfect Clean. Você pode comprar esse combo. É o combo nervosinho. Tá bom? Nervosinho porque tem uma dose para você experimentar tanto o Perfect Clean como o Militec. Lá na nossa loja virtual por dentro do oficina.com.br. Já abriu aí? Já abriu? Então vou mostrar para a galera como é que vem lacrado aqui o nosso Militec 1. Lacre. Ele vai colocar o Militec. Para proteger o motor. É melhorar a proteção, obviamente, né? ADG, o óleo do motor já não tem essa função? Tem sim. Mas esse daqui melhora ainda mais essa proteção, tá? Vai por mim. Eu já rodei com um Honda por 18 quilômetros sem uma gota de óleo simulando um cárter quebrado. E o motor não teve problemas. Tá bom? Por isso que eu passei a vender esse produto na loja virtual da Hightorque. www.pordentrodaoficina.com.br. Procura lá o Combo Nervosinho. É um Perfect Clean e um Militec para você experimentar aí. E detalhe. Vai com o chevelinho da Hightorque para você participar de um projeto aí no futuro. E você sabe que é original, né? A ADG não mexe com tabajara, não. Aqui é primeira linha, original mesmo, tá? Distribuidor autorizado. Dá uma entradinha aí no site da Colby e vê quem é a única loja virtual autorizada, Colby, para poder vender os produtos dela. Ah, tá pensando o que, né, chefe? Vamos lá, olha só. Já tá colocando aí o Perfect Clean também. Outro detalhe, é bom mostrar, né? É bom mostrar colocando. Tem um lacre. Opa! Maravilha, olha aí, ó. Azulzinho. Esse é o Viagra Automotivo, galera. Por isso que ele é azulzinho, tá? A cor azul é de propósito mesmo. É um pequeno Viagrazinho que você dá para o carro e ele dá aquele gás. É... Tá pensando o que? Hyundai 30, procedimento de higienização de ar-condicionado. A dose dele já tá aqui. O dono do carro já tá aqui com a gente, já tá aqui para ver buscar o carro. Ele tá acompanhando, então daqui a pouquinho a gente vai aplicar na frente dele, tá? Colocar o Militech 1 no carro, tá bom? É assim que funciona aqui na High Torque. Nada de deixar margem para que o cliente possa se sentir lesado, né? Como provar que colocou Militech? Como provar que colocou Perfect Clean? Ou a gente faz na frente do dono do carro, ou a gente grava. O que vocês estão namorando aí? Vai. Hã? O... 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 Esse é... Eu vou te falar. Um dia eu vou contar a história. Que... Eu sei que trouxe o Gabriel, né? Não foi? Você que jogou o Gabriel na minha mão lá? Vai ser mesmo, né? É... Era para o Gida vir trabalhar. O Gida ficou com medinho de sair de onde ele trabalhava e mandou o Gabriel. E aí depois... Você arrepende de não ter vindo antes? Verdade mesmo? Realmente. Hã? Ele saiu da mão. Tá mal contado? Conta aí, Gabriel. Como é que é? Hã? Eles fizeram a casa, mas não saiu do outro. Ah, tá. Então ele ficou com consciência pesada. Então ele indicou você para poder... Tipo assim... Para o senhor aceitar ele depois. Ó... Entendi. O problema dele é que ele acha que a gente derrubou ele lá, mano. Alguém derrubou ele. Ô, fez casinha para o cara. Eu tô achando que fez mesmo. Sabe por que você faz casinha para o Gabriel até hoje? Galera, aqui ó. O Peugeozinho. Esse aqui é 217? É, né? Maquiagem 217. Com 18 mil quilômetros rodados. Tá com suporte aqui do motor estourado. Ele é do tipo hidráulico. Ele vazou aquele recheio babalú líquido dele. Então tem que trocar esse suporte. O motor tá movimentando muito. Então tem que trocar o suporte. Vai receber correia dentada a princípio. Só correia dentada e correia de acessórios. E no mais, troca de fluidos. O carro é novo, né? Mas porém, sofre com o tempo. Jetão vai ficar para amanhã. Vamos mostrar a revisão dele. Não sei se o dono vai aprovar. Só de peças aí. Deu mais de 5 mil reais. Amortecedor dianteiro. Quase 3 mil reais o par, se não me engano. Cara as peças. Tem esse bichão aqui da Renault. Como é o nome desse carro aqui mesmo, hein? Duster. É, esqueci. Duster. Motor 2.0. Esse é o 2.0? 2.0. É, porque ele parece com o K4M, né? A cara dele é igualzinho do 0.6 K4M. Amanhã tem revisão dele. Nosso rondinha ficou pronto. E30 ficou pronto. Esse carro aqui, ó, estragou de novo depois de um ano. Comutador de ignição. Tá pensando o quê? Peça no Brasil é aquela maravilha, né? Galera, o vídeo hoje não deve ficar muito legal, muito grande não. Não, porque eu tô colocando esse vídeo hoje na quarta-feira pra vocês, porque eu não coloquei vídeo nem segundo nem terceiro, porque eu estava em Salvador. Ó bichinho, ó gente. Um abraço mais uma vez pra todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Eu confesso que eu tive que me segurar algumas vezes pra não chorar. porque é emocionante ver esse carinho, família completa, a esposa, o marido, os filhos que acompanham, falando e aí galera, muito bacana, muito obrigado mesmo a todo mundo aí, o povo de Salvador, que me acolheu bacana, muito bem aí na sua cidade. Beleza pura? Terminando por dentro da oficina aqui agora, a gente volta, será que a gente volta amanhã? Quinta-feira? Quem sabe, né? Um abraço galera, até o próximo chefe. Um abraço. Tchau.